Obrigada, agradeço o convite. A Ana, a Joana, o Eduardo, participar dessa mesa, um assunto que, para mim, é tão caro, que são os arquivos iconográficos da Biblioteca da FAO. Eu vou fazer um apanhado histórico, depois a Gisele dará continuidade. Então, eu só gostaria de dizer como é que surgiu... A Biblioteca da FAO foi criada, então, em 1948, juntamente com a própria faculdade. Então, a Biblioteca já foi criada tendo uma equipe que eu considero equipe que deu uma conotação que, além do acervo bibliográfico, sempre entendeu que a Biblioteca tinha que dar suporte aos pesquisadores. Naquele momento, vocês imaginam, os recursos eram difíceis de se obter, a parte de imagens. Então, foi criada, desde a década de 1960, a sessão de materiais audiovisuais, com doação de diapositivos, que eram feitas pelos alunos e pelos professores da FAO de então, com a finalidade de fornecer um acervo para os seminários e as aulas de História da Arte, Arquitetura, Paisagismo. Já nasceu com essa amplitude de áreas de interesse ligadas à arquitetura. É bom citar, já que estou fazendo a parte histórica, de citar pessoas que foram fundamentais para a criação dessa biblioteca do jeito que ela está até hoje, que foi a dona Tereza Almazio Amel, que foi bibliotecária-chefe da biblioteca por muitos anos, e a dona Eunice Ribeiro Costa. Elas duas, juntamente com a Suzana, foram responsáveis pela criação dessa sessão audiovisual que surgiu já na década de 1960. E, além dos diapositivos, essa sessão já tinha fotografias, negativos de vidro, acetato, imagens, de uma maneira geral. Ainda na década de 1965, a biblioteca recebe, então, o seu primeiro acervo de projetos, que foi doado pela família do arquiteto Carlos Milan, que faleceu precocemente, e a família houve poder doar todo o acervo do arquiteto para a biblioteca. Esse acervo ficou guardado enquanto se pensava uma maneira de se organizar e de se tratar esse material, que era novo até então para a biblioteca, e que nenhuma outra instituição da USP tinha esse tipo de material. Então, foi um tempo de amadurecimento mesmo, de conhecimento desse suporte para poder trabalhar e poder disponibilizar para o público. Passaram-se alguns anos, a biblioteca foi transferida aqui para a cidade universitária, e, na década de 1970, oficialmente foi criado o setor de projetos, que fazia parte, hoje faz parte da sessão de materiais iconográficos, que na ocasião se chamava sessão de comunicação especializada. Esse acervo abrange não só desenhos originais, como cópias, fotografias, documentos relativos ao projeto. Muito se falou hoje sobre não dissociar os documentos. Então, essa sessão que surgiu já com a biblioteca constituída tinha essa preocupação de deixar os documentos agrupados do ponto de vista do acesso, não necessariamente do ponto de vista da guarda em função da sua conservação. Então, suportes diferentes têm que ter guardas diversas, porém, tem que ter toda uma logística de localização. Então, foi criado esse setor de projetos com essa filosofia, ou seja, os projetos classificados com a mesma numeração dos documentos que pertenciam aos seus projetos, como das fotografias que pertencem ao mesmo projeto. Então, eu acho que, no caso, foi utilizada uma classificação do ponto de vista documental que já existia, quer dizer, ninguém ia reinventar a roda. Então, é assim, é o que chamamos, em geral, simplicidade na volta. Então, você pega uma classificação que já era usada para livro, uma tabela de autor que já era usada para livro, inverte a ordem, coloca a tabela de autor em cima e a classificação embaixo e você reúne as coleções pelos autores. Então, a partir desse desenvolvimento, não só do ponto de vista da catalogação e classificação, como principalmente do ponto de vista da conservação, e aqui eu estou olhando a Lizely, que é responsável por ter ido atrás, de estudar esse material para saber como teria que ser tratado do ponto de vista da conservação. Então, a gente desenvolveu uma política de ação continuada e fomos atrás dos órgãos de fomento para poder viabilizar os projetos, porque a equipe sempre é muito enxuta em relação à demanda que se tem. E as doações que se faz, as doações que a biblioteca recebe, vocês podem imaginar. Ramos de Azevedo, Cristiano das Neves, Artiga, são volumes imensos de materiais de suportes diversos, então, requer uma equipe bastante complexa, do ponto de vista do conhecimento do material, que tem que ter conhecimento químico, tem que ter conhecimento de vocabulário, tem que ter conhecimento de tratamento de conservação, de acondicionamento e de disponibilização desse material. Então, esse setor nasceu, então, nesse momento e, a partir daí, começou a receber muitas doações. Na década de 1980, por exemplo, a gente recebeu Abelard de Souza, Carlos Ekman, Cristiano das Neves, o Ramos de Azevedo, seu escritório técnico, Varchaves, Hernani do Valpenteado, Jacques Pilon, Rogês Mecol, Vitor de Bugrá, Valdemar Cordeiro, Jean-Carlo Palante, Olavo Caio Bic, Felipe Lobau, entre outros. Só para vocês terem uma ideia, isso na década de 1980. Aí, o que ocorre, como ocorre em qualquer acervo, é a questão do espaço físico. Então, o espaço físico foi ficando restrito, cada vez menor, porque a biblioteca não tinha sido concebida para receber esse tipo de acervo. Então, na década de 1990, a gente, além de fazer os projetos para a conservação do acervo e disponibilização, a gente teve o privilégio da FAPESP de ter uma verba específica para infraestrutura de bibliotecas, desde 1994 até o final dos anos 1990, até o começo de 2000. Nós aproveitamos essas cinco fases de projeto FAPESP para poder trabalhar na infraestrutura da biblioteca como espaço físico. Então, foi possível que a gente desenvolvesse um espaço mais adequado para a guarda desse material. E a gente nunca deixou de aceitar essas doações em função de espaço, isso nunca. Mas a gente possibilitou, nesse momento, uma condição mais adequada, tanto para receber material, quanto para o estabelecimento da oficina de reparos. Da década de 1990 em diante, amplia-se de maneira exponencial esse acervo. A gente pode citar a doação do Abrão Sanovics, Eduardo Luiz de Mello, Jaime Fonseca Rodrigues, Vila Nova Artigas, Rodrigo Lefebvre, Joaquim Guedes, Marcelo Frageli, Oswaldo Brat, Rosa Clias, Eduardo Corona, João Toscano, David Besquinde e, mais recentemente, Eduardo de Almeida. Então, eu gostaria de dizer que, além desse estudo da conservação do material, a gente também fez visitas técnicas em várias instituições que trabalham com esse tipo de material, não só nacionais como internacionais, onde a gente pôde comprovar que a política estabelecida pela FAO é a política que é desenvolvida em qualquer instituição de renome que trabalha com acervos de arquitetura. Então, eu acho que a gente está no caminho certo e agora eu vou passar a palavra para a Gisele dar continuidade ao assunto. Obrigada. Obrigada, professora. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco dessa coleção referência em arquitetura. Bom, dando continuidade ao falar da Liliana, o que a gente queria registrar, então, nessa fala é que, por ser um acervo referência em arquitetura no Brasil, uma das poucas instituições que abrigam esse tipo de coleção, a biblioteca continua recebendo doações de acervos, tanto de escritórios quanto de arquitetos, num fluxo contínuo, apesar disso tirar o nosso sono, professor Renato. A questão espacial é um problema, a gente já está com os espaços de reserva técnica saturados, mas a gente continua recebendo essas coleções, coleções essas que são de desenhos de arquitetura, de fotografia, de modelos, tanto na área... Falei de arquitetura, mas tem que fazer também uma correção aqui. A gente tem também projetos de planejamento urbano, de design. Então, isso tem avolumado as nossas coleções, que hoje estão com os números astronômicos, dos 400 mil desenhos, mais de 100 mil registros fotográficos, mais de 4 mil mapas, mais de mil cartazes. Então, é uma coleção bastante grande e que a gente continua tentando tratar na medida de projetos que a gente vem desenvolvendo, sempre com o amparo e a orientação do Conselho da Biblioteca. Falando um pouquinho da organização, a Eliana já fez uma ampação sobre essa nossa forma de organizar, que ela é biblioteconômica, porque essa coleção está atrelada à Biblioteca da FAO. As nossas coleções são organizadas pelos escritórios ou pelos arquitetos, e depois recebem uma anotação, que é a mesma que vocês veem nas etiquetas dos livros. Então, elas recebem uma anotação chamada Cutter, então são organizadas por esses escritórios, e depois pela tipologia de construção ou de projeto, recebendo também uma codificação internacional da Biblioteconomia FCDD. Esses códigos são atribuídos aos diversos tipos de suporte que essa coleção tem de documentação, e cada coleção vem de um jeito. Algumas são só de desenho, outras vêm desenhos e fotos, outras de desenhos e documentação paralela, que, na verdade, são os memoriais descritivos, notas, correspondências, o que o escritório coletou em função das suas atividades profissionais. Então, essas codificações, hoje, nos permitem fazer esse agrupamento entre eles. E, claro, também com a ajuda dos bancos de dados, que hoje são separados e que a gente vem trabalhando para uma integração que eu já vou apresentar nas sequências. Como indexação, também a gente usa o vocabulário controlado da universidade, que é indicado pelo CID, para ter uma recuperação única por assunto desses tipos de materiais diversos. Uma das questões que a gente recebe de devolutiva dos usuários é como recuperar esse material da fala. A gente faz um meia-culpa porque, até então, a gente só tinha um catálogo online de projetos, que era a única forma das pessoas recuperarem o que constava dessas nossas coleções, mas que tinha um número de informações bem reduzido. Então, a gente só sabia o título do projeto, o arquiteto e o ano, localização e só. Então, não dava para saber se tem imagem digital, quantas folhas e que conteúdo tinha nessas folhas. E agora a gente vem trabalhando para disponibilizar essas informações para os pesquisadores. E não só dos desenhos, mas dos materiais associados da documentação paralela, quando existe, das fotografias, se elas são complementares aos projetos, inclusive a base de diapositivos. Então, para isso, a gente está desenvolvendo um projeto de banco de dados integrado desses suportes diversos da coleção, utilizando um software de padrão internacional, que é o Omeca. Algumas iniciativas aqui na universidade já têm usado, por exemplo, a Litoteca do IGC ou a Base de Produção Artística da ECA. e, internacionalmente falando, a Universidade de Columbus também usa para a sua coleção de arquitetura e a Biblioteca de Apeca de Nancy também. Alguns prós dessa adoção desse sistema. A interoperabilidade, que é uma questão que foi para a vida já aqui nos debates anteriores, que é essa integração com outros bancos, inclusive a própria busca integrada da universidade. Então, na medida que alguém vai fazer um levantamento, por exemplo, sobre o Artigas, ele consegue recuperar, então, livros, teses, os desenhos, as fotografias, maquete, documentação paralela, se houver. Então, a intenção é essa, de trazer mais informações para o público de uma forma integrada com os outros materiais da biblioteca e de bases de dados da universidade. E também com a possibilidade de integrar isso a outros grandes bancos de arquitetura ou de materiais afins aos nossos. Paralelamente, também, numa forma de tentar atualizar um guia que já houve anteriormente, que foi publicado em 88, nós estamos trabalhando na atualização do guia das coleções. O que vem a ser isso? O catálogo, na verdade, a pessoa tem que ter uma busca específica para poder fazer um levantamento dentre os milhares de registros que a gente tem ali. E o guia, de uma forma condensada, apresenta as coleções do que elas são compostas, volumes, cobertura de datas, correlações com outras coleções. Então, é nisso que a gente vem trabalhando para que os pesquisadores tenham instrumentos de recuperação dessa coleção e tenham amplo acesso a esse tesouro que a gente tem sobre custódia lá na biblioteca. Como formas de trabalho, a Eliana já comentou, a nossa equipe somos três pessoas para cuidar desse volume todo. O Cristiano está ali complementando a equipe. Então, a gente precisa trabalhar para o projeto. A gente entendeu que essa é a melhor forma de conduzir as ações paralelas aos atendimentos que a gente tem que são múltiplos. Sempre com a orientação do Conselho da Biblioteca em reuniões mensais, a gente leva as demandas e conduz a questão das doações e como é que a gente vai fazer o processamento técnico dela. O Conselho também trabalhou junto com a gente na elaboração de políticas para que os acessos, os usos fossem efetivos. Então, a ideia nunca foi de segurar o material, a gente está para atender da melhor maneira possível, mas de uma forma que todos tenham o mesmo nível, a mesma condição de acesso. Então, nesse momento, a gente está trabalhando na finalização das políticas, e sempre na proposição de tratamentos a partir de projetos. De que forma? Hoje, a gente tem algumas vertentes para trabalhar isso. A colaboração dos próprios doadores e suas famílias tem sido uma forma também de tratar essas coleções. Em algumas das próprias famílias tem arcado com parte do tratamento, oferecendo bolsistas, às vezes, o próprio mobiliário para que a gente possa ter condições de receber essas doações e fazer o devido ao condicionamento. em parte, também a digitalização. Algumas famílias têm oferecido essa contrapartida para a FAO receber suas doações. Alguns projetos com docentes também têm tratado essas coleções que a gente tinha recebido, ainda não tinha dado conta de tratar, e outras que a gente recebeu recentemente. Há exemplos de alguns projetos que a gente tem ocorrentes. de iniciação científica, a gente tem algumas sobre a orientação do professor Arthur José Straten, principalmente relacionados à coleção de diapositivos, da professora Tatiana Sakurai com a nossa coleção do designer Michel Anu. Também temos trabalhado com os programas da CUB, da universidade. Então, a gente, nesse semestre, tem dois. Um com a professora Beatriz Bueno, que é a digitalização do acervo de negativos de vidro do escritório Ramos de Azevedo, e também outro com a professora Tatiana Sakurai com o designer Rubem Martins. Então, dessa forma, a gente tem conduzido os trabalhos de tratamento envolvendo os nossos alunos. Então, a gente reforça aí o caráter de formação dos nossos alunos de interação e nessa interação com a biblioteca e os alunos, às vezes, novos projetos de pesquisa surgem a partir dessas relações que eles têm com o tratamento da informação. Outra forma, também, que a gente tem trabalhado é encontrar partidas com instituições, com os pesquisadores e instituições. Os pesquisadores, quando nos procuram para fazer pesquisas em coleções ainda não tratadas, por vezes, trabalham também no planilhamento desse material e nos entregam essas planilhas para que a gente possa rechear os nossos bancos de dados. E instituições, como, por exemplo, editoras, ao produzirem livros, têm oferecido como contrapartida a digitalização dessas imagens e, a partir daí, a gente tem biografias ilustradas e bem completas das nossas coleções. Outra forma, também, é estar sempre atento aos editais de comento e de instituições que patrocinam projetos culturais. Esse ano, a gente já apresentou três projetos. Um foi negado, infelizmente, um aprovado e o outro aguardando aparecer, mas também são formas de a gente poder conduzir esses trabalhos com redução de PIB. Aí, a gente apresenta um pouco dos usos que a gente recebe, de pedidos de uso que a gente recebe para essas coleções. Todos eles são registrados em termos de responsabilidade, então, são documentados a fim de que a gente possa demonstrar as contribuições das coleções para os diversos usos que elas vêm demandando. Então, aí, a gente tem uma amostrinha do Arquigrafia, que é um projeto que a gente tem com o professor Atu já há quase dez anos que tratou, higienizou, digitalizou parte da coleção de diapositivos da biblioteca. Embaixo, a gente tem o registro da gravação do programa do Fantástico da Globo, quando teve aquela tragédia do edifício Milton Paz e do Roger Smeppel. Então, foi a documentação da Biblioteca da FAU que foi apresentada nas grandes mídias. Ao lado, a carteirinha do Chico Buarque, que também foi aluno da FAU e a gente tem esse registro aqui e também foi cedido para a biografia autorizada dele. Aí, o livro da professora Leninha e, no final, também o livro da professora Joana que usaram a coleção como suporte para as suas pesquisas. Esse roxinho aí é o Guia de Museus e Acervos que acabou de ser lançado pelo CPC e que, inclusive, está em acontecimento ainda a exposição na reitoria com esses acervos da universidade. A coleção iconográfica da FAU é uma delas. Ainda sobre livros, a gente tem o livro do professor Indus Segal e outros sobre a coleção Jaime Fonseca Rodrigues que também é da FAU e que também foi digitalizada nesse conceito de parceria biblioteca e editora e, em caso, foi a BEI. Chamamos a atenção também para as exposições que a biblioteca cedeu ou o empréstimo de originais ou de digitais para a realização dessas exposições. A exemplo aí da exposição do MoMA que aconteceu há alguns anos mas que levou bastante desenhos da biblioteca da FAU para serem expostos. A própria FAU 70 Anos que também usou documentação da biblioteca para isso. a exposição do escritório que a professora Bia Cris falou anteriormente a Bienal de Veneza que aconteceu esse ano que também tinha material da FAU e também o centenário do Artigas que foi praticamente todo feito com base na documentação disponível na biblioteca. Chama atenção também para duas outras pesquisas que a gente trata como diferencial ou diferentes pela forma que foram conduzidas. As caixas de madeira que foram feitas foi uma pesquisa feita em cima do acervo fotográfico do Ramos de Azevedo e que revelou uma forma de construção a professora Bia depois pode falar melhor de como essas construções eram erguidas com toda a proteção para as madeiras foi um trabalho belíssimo orientado pelo professor Arthur e mais recentemente a tese de doutoramento do José Delbu que é do programa de design mas que foi feita em cima dos desenhos de arquitetura da biblioteca da FAO ele estudou as letras e letreiros tanto dos desenhos propriamente como das fachadas dos edifícios então essas são algumas possibilidades e alguns usos que a gente vem registrando dessa coleção a gente fica à disposição sempre para qualquer tipo de demanda para qualquer conversa principalmente no início em que ela está sendo planejada em que estão sendo formatados os projetos de pesquisa para que a gente possa tentar coordenar recursos tanto de material de informação material de pesquisa que a gente tem e a gente sabe que são únicos precisam ser usados tanto para otimizar os recursos que a gente tem de pessoal de espaço físico e por vezes também financeiros então essa apresentação que a gente tem a gente fica à disposição muito obrigada a gente a gente tem a gente tem a gente tem Obrigado.